Senhoras e senhores, uma coisa inédita na TV. Entrevistar o Demônio. Voltamos em 5, 4... E com vocês, o senhor meia-noite, Jack Delroy! Ah, boa noite, minhas corujinhas, e obrigado por me receberem na sala de vocês mais uma vez. Corujinhas, hoje teremos um programa e tanto. Eu estou muito animado para que vejam tudo acontecer ao vivo. Eu espero que gostem muito, que gostem de verdade. Por favor, gostem, gostem. Eu estou apresentando um programa em rede nacional. E eu estou tentando mantê-lo no ar. Todos nós sabemos o quanto é importante manter nossos patrocinadores e parceiros felizes, mas na minha humilde opinião, só uma pessoa importa de verdade nesse ramo maluco. E é você. O nosso público. Você está mexendo com coisas que você não entende. Oh, agora como vocês sabem, aqui no programa nós achamos muito importante manter a mente aberta. Por favor, recebam a doutora June Ross Mitchell e Lily, a protagonista do livro Entrevista com o Demônio. Eu não acho que seja uma boa ideia, Jack. Ela está ficando mais imprevisível. Isso é uma coisa boa, é por isso que o nosso programa é ao vivo. Senhoras e senhores, fiquem ligados para ver uma coisa inédita na TV, porque vamos tentar entrevistar o Demônio. Lili, você consegue me ouvir? É bom te ver de novo, doutor. Lili, volta pra... Esquece, Aldi, se ninguém sai daqui. Como você deixou isso acontecer, Jack? Como deixou isso acontecer? Um aviso, tirem as crianças da sala. Chama o comercial, comercial! O que vocês vão ver... Você está bem, Jack? É muito perturbador e chocante. Vai lá, senhor, meia-noite. E acabe com eles. E acabe com eles.